E aí rapaziada, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal E hoje eu venho aqui só pra agradecer a vocês aí o apoio do último vídeo que fizeram Que eu fiz né, falando sobre os caçadores de games E algumas coisas assim que a galera acaba não enxergando que a gente passa aí né Então eu quero agradecer aí o feedback positivo a todos os comentários lá E por tudo mais, beleza? Hoje eu venho mostrar pra vocês aqui algumas coisas que foram vendidas E também agradecer a esses clientes aí, tá? Aqui os que estão aparecendo hoje aqui no vídeo E também a todos que contam aí comigo Que eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo assim, beleza? Então eu quero agradecer aí a todos, tá? Pela força, pela moral Ultimamente eu tenho feito algumas vendas legais pra caramba Como aqui tem alguns casos, tá? Então primeiro eu quero mandar aqui um abraço pra todas as colecionadoras E pra todas as gamers, tá? Em especial a minha namorada aí Que agora ela é uma gamer e uma colecionadora Vê se pode, ó Um abraço aí Raquel E a todas, tá? Nós temos uns exemplos aqui, ó Esses itens aqui, ó Tom e Jerry Street Fighter 2 E aqui é uma fitinha paralela do Mario All Stars Está sendo vendida aí pra Camila Salles Camila, um abraço aí Muito obrigado A Camila sempre tá comprando alguma coisinha aí Aqui também, gente, olha Esse Sega Saturn aqui Ele tá indo pra uma colecionadora Que eu achei... Eu não achava que era uma menina que tava conversando comigo Que era uma foto de casal Geralmente é o rapaz, né? Que tá conversando, né? Mas não Era uma menina Então aqui, ó Yasmin, muito obrigado pela aquisição Ela adquiriu esse jogo aqui do Saturn E o Saturn aqui completinho, né? Como eu mostrei pra vocês aí, ó Esse aqui que era do Edson Muito conservado Ele tinha um velo incrível pelas coisas dele Então tá indo aqui completinho Camila Daqui a pouco tá saindo, tá? Um salve especial aí também Pro meu xará, Carlos Eduardo Ele falou, ah, manda um salve aí Me chama de CR7 Que eu sou fã dele Então aí, ó Um salve aí CR7, né? Você viu? Até o Cristiano Ronaldo tá comprando com nós Ele adquiriu aí esse Super Nintendo Com essas fitas, ó Só fita boa São sete riders paralela Power Ranger The Move paralelo E Donkey Kong 2 original Relabel, tá? Esse aqui tá Relabel E aqui o último, gente É de um YouTuber, cara Legal Ultimamente eu tô vendendo pra pessoas Que tem canal no YouTube Olha que legal, né? O primeiro a comprar comigo Foi o Diego Chet Então, Diego Um salve aí, cara Obrigado aí, tá? Depois foram outros E nesse caso aqui É pra um YouTuber Que eu sempre acompanho as lives dele Eu gosto assim De tá sempre acompanhando Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente Lá na BGS, tá? Ele agora deu uma mudadinha do canal dele, né? Tava explicando pra mim outros dias aí Que ele sofreu até um ataque de hacker Lá e hackearam os dois canais dele E ele tá recuperando aí aos poucos, tá? E o YouTuber dessa vez aqui, gente Foi o Wallace Pop, hein? O Wallace Pop Tá adquirindo aqui, ó Comigo Esse Nintendo Gamecube Tá? Ele que é Destravado de região Tá bom, gente? Se você for colocar aqui, ó Um joguinho americano Ele lê Se você for colocar um joguinho japonês Ele lê também Eu, infelizmente, não tô tendo controle Então ele tá adquirindo esse Gamecube aqui comigo Com fonte Cabo a V E o console só, né? E aqui, ó Eu já testei todos esses itens E deixei o do Pop Só pra mim testar por último aí Testar em vídeo E vou fazer aqui as embalagens de todos E vocês vão ver aí mais ou menos aí Como é que é feita a embalagem Aqui dos itens quando eu posto Então, galera Aqui é a minha estação de teste, tá? Aqui é o meu setup Aqui é tudo uma coisa só Então aqui eu faço As lives quando eu faço direto dos consoles Eu faço aqui E também os testes dos consoles Eu também faço direto aqui Aquela TV que eu tinha de tubo grande Infelizmente ela deu pau Ela queimou E eu voltei a usar essa daqui, tá? Eu gosto de usar de tubo Mas por enquanto que eu não tenho uma outra aí É uma compacta, né? Pra me deixar aqui Eu vou usando essa daqui mesmo Então, ó Vamos fazer o teste Já aqui, ó Com um joguinho americano Pra vocês verem, tá? O Gamecube Caso alguém não conheça Ele tem trava de região Ou seja O Gamecube que são americanos Eles não funcionam jogo japonês nele A não ser que você faça o destrave, tá? Igual esse caso aqui, ó Ele é destravado de região Então se você pôr aqui Calma aí Então se você pôr aqui Caramba Então se você pôr aqui, ó Um jogo americano Ele vai funcionar E se você pôr um jogo japonês Ele também vai funcionar Olha como que é o padrão Dos jogos japoneses Tem uma luva Caramba, tá alto, hein? Então, tem uma luva E aqui, ó Tem um manualzinho Dentro tem o jogo E aqui o espaço Pro memory card E aqui, ó Os jogos americanos Como que são? Na minha opinião São bem melhores Também tem o espaço Do memory card Aqui pro CDzinho E olha aí Jogos japoneses Geralmente você vai ver Sem essa luvinha aqui, ó Que é fogão, cara Como é que... Né? Sim Geralmente você vai ver Sem essa luva E só o jogo assim, ó Tá? Então, ó Funcionando perfeito aí, Pop Ó Musiquinha sem travamento Gente perfeito Agora vamos testar aí Um jogo Japonês Vamos lá Tem até uma história engraçada Que ele tava me contando Que a galera lá Tinha o GameCube Destravado, né? Só que ele destravado Pra rodar jogo pirata E os joguinhos assim, né? Desse formato Eram caros Então eles faziam A pirataria no jogo No CD maior E eles tinham o GameCube Todo aberto Então na hora que eles iam jogar Eles tiravam essa tampa Todinha aqui do GameCube Tirava a roupa dele, né? A roupa Ele ficava com o leitor aqui exposto E ele colocava o CDzão lá E jogava assim, ó Então tá aí, gente, ó Jogo japonês Lendo perfeitamente também, ó E é assim que é um GameCube Destravado de região Na minha opinião Esses são os melhores, tá? Eu tenho um GameCube ali de coleção Eu vou mostrar pra vocês ali, ó Aquele pretinho ali em cima Ele, infelizmente Não é destravado de região, cara Infelizmente não é E tá aí, ó Funcionando Crazy Taxi Jogaço Ele, pra mim É mais memorável No Dreamcast Quando eu tinha um Dreamcast Que eu jogava ele E era o Crazy Taxi 2 Não o 1 Mas Muito legal, cara Trilha sonora do Offspring Sensacional Jogaço Combina perfeitamente com o jogo Casou, né? Certinho O estilo de música do Offspring Com o jogo também Que é mó loucura Mó doideira Os cara Era o Ubi da época, né? O Uber Os cara doidão e tal Mano Show de bola esse jogo aqui, ó Então tá aí, Pop Ó Seu jogo Seu console aqui Tudo funcionando perfeito Beleza? Então como eu falei anteriormente Esses já foram testados, tá? Tudo aqui já foi testado Antes de enviar Eu sempre testo tudo Mesmo que eu tenha certeza Que tá funcionando Eu sempre faço o último teste E quando eu consigo Eu até faço um vídeo E mando pra pessoa Quando ela exige Aí eu mando Um vídeo Foto do produto funcionando Tá? E aqui, ó São as coisas que eu preciso Aí um pouquinho De plástico bolha Caixa Tá? Inclusive eu venho pedir Aí a ajuda de vocês Quem conheceu Uma gráfica aí Boa Que cobre aí Barato Eu tô pensando em fazer Umas caixas personalizadas Do canal Umas sacolinhas de mão Personalizada Cartão de visita É... Camisa E essas E esses selinhos aqui, ó Também de garantia Beleza? Então quem souber aí, ó Quem tem O contato aí, né De alguma gráfica aí Que possa cobrar tudo Aí um precinho mais camarada Né Pra fazer esse pacote É... Me procurem, beleza gente? Então, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó As caixas Eu pego aqui com meu pai Meu pai ele tem uma mercearia Então Sobra aí Umas caixas de produtos A gente não pode mandar assim, ó Com Nome de outra empresa Então, ó o que que a gente faz As caixas Elas tem que ser abertas E virar elas do avesso Dessa maneira aqui, ó Com o tempo A gente vai pegar na prática, tá? Tem uma emenda da caixa aqui, ó A gente pega aqui Vira do outro lado Passa a fita aqui, ó Pra poder Ela dá uma segurada Vou passar rapidinho aqui Só pra mostrar mais rápido aí Um exemplo mais rápido, né? Pra vocês Ó Então aqui É só você montar ela novamente Aqui, ó Tá vendo? Fica uma caixa toda Lisa, né? De propagandas e tudo mais E aqui Essa caixa aqui Que vai ser acomodada O GameCube Do nosso amigo aí Pop, beleza? Agora vem a parte mais legal da coisa Colocar A famosa etiquetinha O selinho, né? De garantia Ó O rapaz aí Que fez o último serviço pra mim Não fez legal, cara Fez de um jeito aqui, ó Vou mostrar pra vocês daqui a pouco de leve E ela sai Essa etiquetinha aqui Ela tem que ser casca de ovo Só que ele fez com uma etiqueta normal E só passou uns estiletes em cima Não dá pra ver direito Aí na hora que você tira Ó Ela sai Ela sai faltando pedaço Tá meio complicado Ó E tem que ter um jeito pra tirar Porque senão, ó Aqui, ó Ela sai faltando pedaço, ó Por exemplo, aqui, ó Não vai dar pra focar, não, né? Infelizmente, não dá Bom Mas é isso aí Por isso que eu tô procurando aí Novos fornecedores de etiqueta E trabalhos de Dessas paradas todinhas aí, beleza? Então aí, ó Etiquetado E pronto já Pro próximo passo aí Que é a gente colocar o plástico bolha E embalar aqui Beleza? Pronto, agora Gamecube Fonte e cabos embalados A hora mais legal Que é o Inbox Vamos lá É ruim quando isso acontece Mas pra isso Temos uma outra caixa aqui Que pode ser que resolva esse problema Coube tudo certinho Tá legalzinho Mas temos um outro problema Vocês viram, né? Que tá sobrando um espação aqui, tá? E esse espaço Ele tem que ser preenchido Porque se você fecha a caixa assim E manda Ó O produto vai ficar Batendo pra lá e pra cá E a gente sabe, né? Que no transporte dos correios Pode ser que aconteça Algum desastre aqui Então você tem que sempre Acomodar Os produtos aqui Com algumas coisas Que não pesem tanto E também não vai agredir Aí o O produto que você tá enviando Então eu tenho aqui Algumas dessas Espuninhas aqui Tenho Plásticos Que geralmente Vem em coisas Que meu pai compra Pra mercearia Ele nunca joga fora Ele deixa guardado Pra mim que eu uso Ou então Isopor Que eu acabo conseguindo Aí também Tá? Então sempre Eu coloco aí Uma proteçãozinha Dessas coisas, né? Pra não Não dar problema Aí no transporte Não chegar quebrado Evita ao máximo Dessas coisas acontecerem Então, ó Um isopor de cada lado E agora Pode fazer isso aqui, ó E fechar Que vai dar bom Então, gente Tudo finalizado Agora é 4 e 4 e 6 O correio fecha 5 De última hora Eu fiz algumas vendinhas Esse Playstation 2 Eu tô indo lá Niarujá Pra poder Passar ele, tá? Playstation 2 Fat Tá aí, ó Coisa linda, né? É o meu preferido É o Fat E aqui tá os itens, ó Super Nintendo O Saturn Aqui o Gamecube Aqui um lote de fitas Originais de Super Nintendo Tá ali, ó Algumas que sobraram Aqui os jogos da Camila E aqui eu já não lembro mais Ah, aqui São dois jogos tops também Yuyo Hakusho E Contra 3 Original de Super Nintendo E aí você me pergunta Edu, como que eu posso Tá vendo os seus itens aí Pra tá comprando? Gente, muito fácil Acompanhe o canal E acompanhe também o Instagram Tá bom? Instagram e Facebook Que eu posto lá Primeiro a foto Do que eu pego E depois que sai vídeo aqui Tá bom? Graças a Deus Mais um dia produtivo Agora eu vou pegar Todas essas coisas aqui Vou abastecer o carro Vou levar lá pro correio E depois foi pra Arojar Pra mandar esse Playstation 2 Aqui embora Caraca, mano O trânsito aqui, meu Puts, e daqui a umas meia horinha Já fecha já o correio Vai, 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 vai Ainda tenho que passar na lan house Pra poder pegar aí As declarações de conteúdo Preencher Eita, vamos, vamos, vamos Já percebeu que as coisas Só acontecem quando a gente Tá com pressa? É fogo, né? Bora! Consegui chegar a tempo O correio tá aberto ainda Aí, Pop Tô postando agora aí É com você agora, beleza? Lembrando Lembrando, pessoal Que o TM3 aqui Ele é uma história O GameCube é a história Do que os fanboys De Xbox, Playstation Falam sempre, né? A Nintendo Chega lançar um videogame Poderoso E ter multe a comprar O GameCube foi isso O jogo tá caramba O GameCube O GameCube foi o videogame Que tinha Ele tinha o gráfico melhor Do que o Play 2 Do que o Dreamcast Para ali com o Xbox O primeiro Que o Xbox Saúde é por GameCube Tinha praticamente Todos os mundos A Nintendo fez parceria Com a Studdy Tinha Resident Evil Inclusive Tinha o próprio TKM Na época Inclusive Com o League Um jogo Com todos os multe Em Mortal Kombat E blá 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 E né E... E foi o grande De maior fracasso da Nintendo O pessoal fala que o Wii U É o maior fracasso Não era porque o Wii U A Nintendo não investiu tanto No Wii U Agora o GameCube Era pesado, cara Era parceria com o Trade Party Era um rádio super poderoso Da época E aí A Nintendo Praticamente Poderia ter falido Se ela tivesse continuado Com esse negócio De ter mood E poder E a Nintendo mudou Todo o seu foco De jogos exclusivos E coisas diferentes O Nintendo Wii Deu muito certo E até hoje A gente vê a mesma coisa Com o 3DS Com o Switch O que que veio aí Vamos descobrir agora Vamos ver aqui Porra Parabéns aí O Carlos aí O Carlos Eduardo Que é o Cedu Veio praticamente Todo lacrado aqui Pra não dar É Vamos abrir aqui Vai ver Deve ser ponte aqui Então é isso Vamos lá Qual jogo Qual jogo Fala pro pessoal Qual jogo Que marcou No GameCube Que você lembra E por que Eu joguei pouco Chegou a jogar algum No GameCube Mais o kart O Obregresso O identivo O identivo Era exclusivo Ah o 0 O 0 também Eu joguei O 0 e o 4 Era exclusivo E o 0 Não joguei no GameCube Não joguei no GameCube Não joguei no GameCube Não joguei no GameCube O 0, o 4 O Está vendo o cabo Também O 0, o 4 O 1 E o Remake Era exclusivo Do GameCube O Metal Gear O 1 Remake lá Também foi exclusivo Do GameCube O tema daqui É só o plástico Mesmo É isso Já tinha vindo Sem controle Mesmo Quem tinha fechado Aí E o Isso O controle De GameCube Eu tenho outro controle Eu tenho outro controle Eu tenho outro controle Eu tenho que pegar lá com o Mario Só que o Mario não mora mais aqui É Mario mesmo o nome dele A gente apareceu no canal O Mario do Mar O Mario do Mar Qual é o nome do outro mesmo? Vinicius Mario Mario Vinicius A gente tinha A gente ia alugar A gente ia alugar na locadora Jogos aí Tinha lá Fazer amizade obviamente O tempo de locadora Que é uma temporada incrível O Dinossauro Game Luciano sabe disso Deve estar por aí O jogo que tem A Lugame Que é a locadora ali Que foi lançamento Foi o Drácula X Super Nintendo E o X-Fight Alpha 2 O X-Fight Alpha 2 O X-Fight Alpha 2 Era uma porcaria Mas na época Ninguém via nada nada Não era época não E até hoje não era porcaria não É o que a gente tá falando O X-Fight Alpha É o que o X-Fight Podia fazer Pra você ver Que tem esse negócio de rato No roda Mas na época Alpha 2 O X-Fight Alpha 2 Tecnicamente O X-Fight Alpha 2 Na Super Nintendo É impossível rodar E acaba com o louco A gente fala sempre É cara Se jogar no videogame Não é errado É dinheiro Se vai rodar jogo Tá comigo no videogame Se vai rodar Se vai rodar Tem uma tonelada Tem uma tonelada Quer ver que tem maluca Aquele poeira joga Se pode vender Tem um maluquinho que mora no Japão No Japão né sim Eu vou considerar que ele tem cara Que isso que é Nintendo Gamecube Ah é Tem quem joga no disco Ele pega É um dólar Até hoje eu não sei Por que tem essa porra aqui embaixo O que que tu botava aí Não sei Ah é Deveia ser alguma proposta De acessório que não colocaram Sim Todo mundo jogando tem isso cara Tem porta de... Daí eu acho que tem um Play 2 aí Ó tá até com a morra Caralaca aí ó Cedu da morra não ó Ó Garantia não remova Cedu velho Tem até o ciclo do Cedu aqui ó Cedu da morra vagabundo Nosso famoso Fulgãozinho aí né Fulgãozinho Aí ó Tô de bola Eu lembro Tem uma aviação que tá no rádio né Da raiva né Uma porra dessa né Um Tuxílip Sei lá Eu lembro que no tempo pessoal É A gente... A gente comprava A gente comprava É caro pra caralho esse Que nego vende A gente comprava DVD virgem Pra gravar jogo No tempo do... 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 Do Xbox 360 Esse aí também tinha também depois pra... É e a gente tinha que comprar o mini DVD aqui pirada Pra... Pra... Pra gravar né Só que era cara do cacete de fim de achar Então o que que a gente fazia E o que que eu fiz no tempo também Eu abri o Gamecube Se você abrir ele aqui Ele era só com essa parte aqui Se gravava o DVD mesmo normal grandão Colocava ele aqui E aqui tem um botãozinho Que você... Que você fechava ele aqui Aí ele tinha que estar fechado 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 Então vamos lá pessoal Pra evitar um pouco aqui Já liguei tudo o cabo Tudo Tá aqui o Gamecube ligado É... Vamos ver Se vai funcionar Eu amo essa abertura do Gamecube Lembrando que ele foi feito pra ser ligado Em televisão tubão né Então... Vambora Essa abertura do Gamecube eu acho fantástico Que ele não trouxe junto Mas vamos lá Vou desligar aqui Vamos colocar Lembrando pessoal Alguns jogos que... É... Fazer com o Luiz ali Mas ele tem que sair correndo Pegar o carro dele lá no mecânico É... Jogos que marcaram o Gamecube Óbvio e claro Eternal Darkness A gente quer tanto Um Eternal Darkness novo Mario Sunshine foi incrível Né... Os Star Wars lá Rock Squadron É... Foram jogos incríveis Sou muito fã de Mario Sunshine Eternal Darkness Fala pessoal Então vamos lá só pra... A gente que no meio da correria Eu gostaria de deixar registrado aí Porque né O que me marcou no Gamecube Tem um vídeo Praticamente específico pra isso E a gente poderia Deixar alguns games aqui importantes Que eu joguei no Gamecube De fora Então vamos lá Alguma das listas que me marcaram muito Primeiro Evil Racer Blue Storm Eu acho que é assim que fala Não sei Né... Continuação do Evil Racer lá Jogo de Jet Key No Nintendo 64 Que eu joguei muito no Nintendo 64 Joguei muito no Gamecube Me amarrava nesse game Queria muito até Que a Nintendo fizesse um novo Evil Races Para o Nintendo Switch Outro game que me marcou muito também No Gamecube Foi o 1080 Snowboard Avalanche Avalanche Acho que é 1080 1080 Avalanche Que é a continuação do 1080 Snowboard Jogo de né... De descida de... É... Ali na neve e tal É... Cara... Prancha... Surfe na neve né... Não sei como é que fala isso Joguei muito também no Nintendo 64 Joguei muito também no Nintendo Gamecube Me amarrava nesse game Outro jogo obviamente que não poderia ficar de fora Um jogaço né... O F-Zero GX A primeira parceria da Nintendo Verso Sega Verso Sega antigamente Então quando a Nintendo se juntou com a Sega E até hoje o F-Zero é incrivelmente lindo O gráfico Velocidade Foi um jogo completo com modo histórico Era difícil pra caramba Joguei demais O F-Zero GX No Nintendo Gamecube Foi um jogo incrível Outro jogo obviamente que não pode ficar de fora Que me marcou muito no Nintendo Gamecube Era o Eternal Darkness Um jogo de terror ali que a Nintendo apostou Foi um jogo muito legal também Feio muito sucesso no tempo lá no Gamecube E até hoje o pessoal pede um game de volta Lembra do Shadow of Eternal É um jogo... É o sucessor espiritual do Eternal Darkness Para o Nintendo Wii U O game sumiu E até hoje disseram que ia chegar no Switch E o game sumiu né... Outro game também incrível Era do Nintendo Gamecube Como a gente falou Super Mario Sunshine Jogava demais Mario Kart, Double Dash Star Wars Rock Squadron De... Né... De... De nave Era muito jogo Muito bom também E óbvio Óbvio E claro Tô até com a camisa aqui né... O renascimento da série Metroid Que ficou fora do Nintendo 64 E ressurgiu em primeira pessoa No Nintendo Gamecube Muita gente rachava o bico Quando foi anunciado Que achou que ia dar errado Jogava em primeira pessoa Retro Studio Fez um trabalho incrível né... Pra quem não sabe Com o dinheiro que a Nintendo vendeu Vendeu lá as partes da Retro... Da... Da... Da Rare né... A gente fala Rare A gente fala Rare das antigas A Nintendo pegou esse dinheiro E comprou a Retro Studio E fez esse incrível game aí né... Do King Kong Tropical Freeze Do King Kong Returns E o incrível Metroid Prime 1 2 e 3 e Travino 4 aí... Metroid quando chegou no Gamecube Explodia a cabeça Tanto o Metroid Prime 1 Quanto o Metroid Prime 1 2 End Choice Só pra você ter uma ideia O Metroid Prime 1 até hoje Tá na lista dos jogos mais bem avaliados Da história do mundo dos games Como o jogo chegou explodindo a cabeça E é foda demais mesmo né... E esse era um dos games que me marcaram muito Como eu falei... Star Fox Adventure Star Fox Assault Também foram jogos incríveis ali Na era do Nintendo Gamecube Vários multis aí... Como a gente falou Resident Evil 4 Exclusivo né... Resident Evil Zero Resident Evil 1 Remake Metal Gear Foi alguns jogos ali que enriqueceu demais A biblioteca do Gamecube Beleza? Foram jogos que marcaram muito Gamecube Star Fox Adventure Star Fox Assault Óbvio também né... Vamos lá... Vamos ver então... Agora pra valer... Com o joguinho na bandeja... Esse esse... Esse é um... Esse é um... Esse é um... Esse é um... Nosso bujãozinho... Já pegou direto... Já foi de cara... Nem... Nem esmugalou ali ó... As vezes quando né... Esses videogames antigos... O leitor dava uma esmugalhada... Então foi direto filho... Pã... 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 Jogo é muito foda galera... Olha uma navezinha aqui ó... Danado ó... Tãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã E aí pessoal, show de bola Até vai botar um tubo ali Depois eu vou pegar o meu original Que viola e caixa não tem ali Então tá aí 100% do leitor funcionando, de boa Valeu a pena Então fechou pessoal Grande abraço ao Cedu, Carlos Eduardo Tamo junto, ao Dinossauro Gaming também São pessoas do Retro Gaming Que eu adoro a cena aí Beleza, tamo junto, abraço a todos Fiquem pelos com Deus, até o próximo vídeo E falou pessoal Tchau, tchau Saga, saga Rapazela, tô aqui vindo buscar aqui Essa hora O controle com o DJ E o Memory Card Que o viado esqueceu outro dia Tamo junto Na coluna Tá velho Tá velho